Olá, excelente dia, manhã ou tarde, dependendo do local do globo terrestre que você está, ou se está assistindo essa gravação. Essa é a aula 10 do Aspirante Espiritual. Eu vou compartilhar minha tela para a gente entrar no tema da própria aula. Nós já estamos na décima aula, fizemos um recorrido, hoje eu vou passar um pouco o contexto desse processo, porque o intuito do Aspirante Espiritual é justamente conseguir colocar em prática, no dia a dia, os ensinamentos, para que cada passo que eu dê na minha escalada espiritual seja em direção à luz, ao meu norte, que me direciona ao meu propósito, e eu cada vez que eu dou esse passo em direção à luz, eu vou sublimando a minha personalidade, acelerando a minha frequência vibratória, eu literalmente vou me iluminando. A gente vê muitas práticas ocidentais e orientais que envolvem esse processo da iluminação. Aqui no Aspirante Espiritual, a gente não toma uma religião como base, mas a gente vai trazendo essas percepções vivenciais, como aplicar no dia a dia, todas essas qualidades, para eu conseguir ir me iluminando, esse processo de sublimar a personalidade. Jung falava muito isso, é muito interessante que no recorrer, até dos meus estudos, quando eu vou olhando um pouco mais, aprendendo um pouco mais sobre todo o legado do Freud, ou do Jung, cada um, o que a gente consegue perceber? Que cada um, cada um de nós, nós temos uma percepção do mundo. E a gente vai categorizando, percebendo o outro, o mundo, através desse nosso olhar interno, essa nossa percepção. O intuito também do Aspirante Espiritual é a gente não julgar, porque a gente tem a nossa percepção, nós temos os nossos valores. E perceber que cada um é o que é. Cada um é o que é. E a gente também percebe que os grandes conflitos e problemas familiares estão na questão, conflito, o que é? Eu querer que o outro se encaixe dentro do meu modelo, do meu valor. E aí começam os grandes conflitos, porque cada um é o que é. E aí entram os julgamentos. Eu começo a julgar o outro porque ele não age da maneira que eu gostaria, porque ele tem um jeito de ser que não se encaixa no perfil da minha família, mas ele é meu filho, por exemplo. Então, assim, entram os grandes conflitos, os grandes dramas. Então, o caminho do Aspirante Espiritual é justamente ter a percepção do universo do outro, que é o universo do outro, sem julgar. Então, eu acredito que essa é a grande, também a grande chave. Mas deixa eu compartilhar a minha tela. Então, só para recordar, esse caminhar até a aula 10, a gente foi fazendo uma visitação interna à nossa alquimia interior, para a gente poder ir verificando que pontos em nossa personalidade, nossas ações, nossos impulsos, a maneira do nosso viver diário, que pulsos nós temos ainda, aspectos que estão muito vibrando, numa frequência mais baixa, que a gente precisa sublimar para que a gente tenha uma conexão com os nossos aspectos superiores. exatamente para entrar nesse contexto do caminho, do meu norte, do meu propósito, e perceber onde eu ainda vibro baixo ou lento, e refinar essa vibração. Esse é o processo do caminho do Aspirante Espiritual, e fazer uma construção, desenvolver qualidades que vão, literalmente, facilitar a elevação da minha vibração. Então, o que nós vimos nas aulas passadas? O desenvolvimento de qualidades para que a gente possa ter um equilíbrio entre a vida interior e a vida exterior. Porque tudo, como nós já falamos até na aula passada, eu sei que, para quem está vendo a aula 10, e já esteve presente até a aula 10, aqui é mais uma recapitulação, porque o intuito é colocar a aula 10 aberta para chamar mais pessoas para esse nosso caminhar. Então, o que nós fomos vendo neste processo? O discernimento espiritual, perceber em nós mesmos, quais são os estados que ainda me desequilibram? Então, podem ser estados que estão conectados ao campo físico, ao campo emocional, mental, o da própria espiritualidade. No nosso bate-papo, porque sempre depois da aula, que fica pelo webinar, a gente tem uma reunião no Zoom para cada um colocar ainda as suas dificuldades, isso é muito legal. Então, a gente vai percebendo as dificuldades dos outros, a gente se enxerga, a gente troca muito, porque cada um tem uma vivência, uma experiência, e se traz um pouco das suas experiências. Então, ah, nessa dificuldade eu fiz assim. Então, é muito bacana, eu acredito que mais do que a nossa aula aqui, é essa troca do bate-papo. Eu adoro, é o que mais, assim, eu acredito que nos ajuda nesse crescimento. Na aula 3, a própria alquimia interior e essa autoanálise, que eu estava falando nos campos físico, etérico, emocional e mental, onde que eu ainda preciso refinar. Começamos a falar sobre conceitos e aplicação no dia a dia, da empatia, aceitação e adaptação. Então, que conceitos são esses, no âmbito da espiritualidade, que me ajudam nesse processo de iluminação? Os conceitos e aplicação do discernimento, né? E o correto uso da palavra na aula 5, que também foi relembrado, a questão de cultivar o silêncio, usar a palavra. Se eu vou desperdiçar a minha palavra, ou se ela tem uma vibração negativa, para que eu vou gastar essa energia e contaminar o próprio mundo, o meu campo energético, né? Então, às vezes, é melhor a gente cultivar o silêncio, e começar no cultivar do silêncio, não ser reativo. Então, assim, está fantástico o nosso caminhar. Os conceitos e aplicação sobre a humildade, a ausência do medo, principalmente nessa fase que a gente vivencia aqui na pandemia, né? A ausência do medo. É importante a gente ter essa vibração, porque senão você vai atrair uma frequência negativa para dentro de si mesmo, que acaba trabalhando o seu sistema imune. Mas muito bacana. O conceito e aplicação da própria compreensão do outro, do todo. Aula 8, a gente entrou um pouquinho, ainda não com profundidade, no próprio corpo emocional, porque eu tenho vontade de voltar nele com muita profundidade, porque pelos nossos bate-papos, esse é o corpo que mais nos desvia do caminho. Por quê? Porque como nós somos humanos e sentimos, temos as emoções, né? Então, esse sentimento, às vezes, pode gerar uma ação reativa. E é justamente isso que a gente quer sair, do estado reativo, que é um estado inconsciente. E a aula 9, a própria experiência humana, falamos um pouco, né? Que ela é interior, e o estado de presença. Então, a chave, a chave para todos esses processos é cultivar o estado de presença, que é eu deixar de reagir ao meu corpo, e eu vou falar, não é fácil. Eu mesma falho inúmeras vezes, ainda no estado de presença, por exemplo, eu até comentei com uma pessoa, eu fiz um treino no fim de semana que exige muito do meu corpo, e eu percebi como isso influenciou e deu uma desequilibrada na minha alimentação essa semana, uma vontade de comer, 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 e eu comi compulsivamente sem praticar o estado de presença. Me percebi, porque uma outra pessoa que estava comigo num curso falou assim, Thalita, será que não tem algo te desequilibrando? Será que não é isso? Mas eu falei, não, não é. É realmente um treino que eu fiz, que foi um pouco além da minha capacidade, mas eu terminei ele, e isso me deu uma desequilibrada. Então, eu fui reativa ao meu corpo. Meu corpo pedindo a comida para repor tudo aquilo que eu acabei perdendo, e eu fui respondendo a ele. Então, isso é você ser reativo. Você está respondendo diretamente, sem estar em estado de presença, aos seus sentimentos, às suas necessidades, sem trazer o estado de presença. Então, o estado de presença é o mais importante de tudo, porque com o estado de presença, eu tenho ausência do medo, porque eu vejo o contexto, eu me posiciono, eu tenho humildade. É muito interessante como o estado de presença é achar. E quem é o mestre do estado de presença? Eu vou falar dele um pouquinho mais para frente, mas é Eckhart Tolle. Eckhart Tolle, né? Então, é o livro Um Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência. Ele é o mestre do estado de presença. Ele é muito conhecido, o Eckhart Tolle, pelo livro Poder do Agora. Mas, para mim, o livro, o livro, se você quer desenvolver, se você ainda não tem nenhum livro aí na tua lista de necessidades, ou que você precisa estudar, esse é o livro. Um Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência. Ele trabalha muito a questão, eu já vou compartilhar com vocês alguns textos, algumas frases aqui desse livro, que estão aqui nos slides, para você ver o que ele fala de algumas questões que você acaba se reconhecendo. Mas eu vou primeiro passar pelo lado negativo, para entender, por exemplo, rancor e outras questões, que é sempre questões de passado, e a gente esquece de estar no presente. Mas ele é, assim, fantástico. Se você não tem um livro aí na mão para começar a ler, se você está terminando uma leitura, este é o livro. Deixa eu ver que alguém escreveu alguma coisa aqui no chat. Coloca no grupo, Thalita, pode deixar, eu vou colocar, ó. Então, do Eckhart Tolle, é Um Novo Mundo, tá? Vou colocar aqui no chat para vocês. O Despertar de Uma Nova Consciência. Gente, é bem transformador. Este é um livro que você lê, ele transforma, tá? Infelizmente, eles não têm cursos. Ele tem um instituto nos Estados Unidos, vale a pena entrar lá no site dele, mas eles têm cursos mais em inglês, eles não têm nada em espanhol, português, mas vale a pena, tá? É um livro que transforma. Você começa a compreender as manipulações internas de ego, de personalidade, e ele traz como praticar esse estado de presença, tá? O Poder do Agora é um livro excelente, mas pra mim esse, pra espiritualidade, é ele, tá? Um novo mundo, o despertar de uma nova consciência. Coloquei aqui no chat, mas vamos lá. Porque o que que nós falamos na aula nove? Nós temos, como seres, vários campos, né? O campo físico, o campo emocional, o campo mental, o campo espiritual, nós temos vários campos. O problema é que a gente deixa todos esses outros campos serem limitados pelo físico. A gente acha que a gente é só esse físico. A gente acha. Então, assim, o campo físico, ele tem as suas limitações, né? As leis físicas. Se eu falar pra vocês agora, nesse instante, nesse instante, ó, imaginarem um cavalo branco correndo, cavalgando em cima de uma laranja, todo mundo não consegue com a sua imaginação imaginar isso? A gente consegue. A gente tá extrapolando as leis físicas, né? Então, na verdade, aqui, no meu campo emocional, no meu campo psicológico, a gente não tem limitação. A gente pode imaginar, desejar, criar, sonhar, o que a gente quiser. A gente tem as limitações no físico. O nosso campo físico, ele tem limitações pelas leis. Então, cada parte nossa, ela tem uma limitação. Mas, a gente esquece que no campo emocional, mental, espiritual, a gente não tem limitações. A gente só tem limitação pra manifestar tudo isso no físico. Por quê? Porque o físico tem limitações. Então, a gente tem toda a existência dentro da gente. só que a gente esquece que só o físico tem limitações pelas leis da física. Então, vamos aproveitar essa ilimitação, esse campo ilimitado do nosso campo emocional, mental, espiritual pra manifestar nossos desejos, pra manifestar nossos desejos, né? Então, é isso que a gente precisa recordar. Nós não somos o nosso campo físico, tá? Ele é o nosso veículo aqui na Terra, sim, mas ele só limita o nosso físico. Os nossos outros campos não são limitados por ele, ok? Então, isso é importante, isso é muito importante, não se deixe limitar pelo físico, ok? vamos cultivar assim, a nossa criatividade e permitir essa criação, né? Nesses outros campos. Vamos lá. Então, você tem a real dimensão da extensão da sua identidade, né? A gente tem um cosmo inteiro dentro de nós mesmos. O eu físico é uma entidade sólida, limitada, então vamos deixar todos os outros campos se manifestarem sem limitações. limitações, ok? Então, dentre todas as nossas conversas que a gente andou tendo, o que que é muito difícil, né? Deixar de ser reativo, isso nós falamos. E eu encontrei aqui no livro do Eckhart Tolle um texto, esse texto é dele, tá? Falando sobre estar certo e tornar o outro errado, porque isso é algo que está muito conectado que é conflitos, né? Alguém comentou, né? Que eu não vou fazer citações, mas por exemplo, que às vezes alguém fala alguma coisa e você toma aquilo como algo que está te ferindo, você leva para o lado pessoal, ou se aquilo vai contra o que você pensa ou tem outro valor, você também recebe aquilo de uma forma negativa, você quer rebater, então, isso é sair do nosso caminho do aspirante, porque você em estado de presença, você escuta e você consegue quando você está no processo de iluminação, desenvolvimento do teu estado da espiritualidade, quando o outro chega com a verdade dele, é a verdade dele, por mais que você não aceite, não goste, não queira, você está julgando, né, então isso, quando você está julgando, isso é julgamento, então quando você começa a sentir tudo aquilo, é porque você, antes, precisa rever isso dentro de você, porque aquilo que o outro traz é algo que ainda tem que ser trabalhado de você, mas a partir do momento que você consegue enxergar o que o outro traz como sendo a verdade dele, aquilo não te fere, porque você tem uma verdade, o outro tem outra verdade, você não tem que convencer, os outros da sua verdade, cada um é o que é, pensa o que pensa, ok? Então isso faz parte do processo de iluminação, isso é, vem dentro de tudo aquilo que a gente está falando, aceitação, compreensão, não é para a gente sair aceitando tudo cegamente, claro, a gente tem o que também, o que? O discernimento, está tudo lá, dentro daquelas qualidades que nós estamos desenvolvendo, mas você deixa de ser reativo, quando aquilo chega, você escuta, você pondera, então isso é estado de presença, estar certo, tornar o outro errado, queixar-se, assim como encontrar erros nos outros, ou assumir uma atitude reativa, nossa, está cheio de erro, esse powerpoint, agora que eu estou vendo, vou arrumar, queixar-se, assim como encontrar erros nos outros, ou assumir uma atitude reativa, fortalece o sentido de limite de separação característico do ego, essas ações também o reforçam de outra maneira, dando-lhe sensação de superioridade, que o faz expandir, então assim, sempre que você começa a contestar, o teu ego fala, não, é assim, e você quer ficar se colocando, isso também traz uma, a gente inflama o nosso ego, porque eu sei mais, porque eu isso, porque eu aquilo, então, é uma questão que nós temos que perceber que a realidade de cada um é o que é, e a gente já conversou também aqui que religião, política, trazem muitos conflitos, porque cada um quer impor a sua, a minha melhora, né, e cada uma é o que é, então não adianta, né, começar essas discussões, são conflitos, o conflito ocorre quando eu quero impor a minha verdade, então, a minha verdade é excelente pra mim, eu vibro nela, esses são os meus valores, esses valores me norteiam, e ponto, né, eu não preciso conflitar com os outros, e as pessoas que compartilham desses valores, elas vão se aproximar, vão seguir, né, então, assim, essa, esse é o tema, né, rancor, é outra questão, ela é uma forte emoção negativa ligada a um acontecimento ocorrido no passado, também frase do Eckhart Tolle, o passado não tem força para nos impedir de viver no estado de presença agora, apenas o rancor em relação ao passado pode fazer isso, e o que é o rancor? A bagagem de velhos pensamentos e antigas emoções, isso é apego, nós já falamos muito também nas aulas passadas sobre o apego, estar apegado a uma emoção, a uma questão, a uma pessoa, e as pessoas sofrem, né, quantos relacionamentos estão os dois infelizes, só que continuam juntos porque um fica tentando mudar o outro, transformar o outro dentro daquele perfil que eu gostaria, que o outro gostaria, e fica, né, aquele sofrimento, né, comecei a aula nove perguntando, né, se a vida é sofrimento ou felicidade, então tá lá, na aula nove, pra quem assistiu, a gente conversou muito sobre esse tema, então, é, e, então, é muito complicado, são esses conflitos, rancor, carregar, olha como o campo emocional, ele gera, né, muitas armadilhas, e a gente fica preso, caçou, passado, né, conseguir olhar, ver, olhar o contexto, o meu contexto, o contexto do outro, e seguir a vida, porque ficar carregando, isso faz mal, te desvia do seu próprio propósito, né, então, estado de presença, é sair do estado compulsivo para o estado consciente, né, então, os três estados predominantes dos estados egoicos, são, também aqui do livro, tá, são citações dele, eu peguei primeiro, a gente vai aprofundar, tá, no estado de presença, é importante a gente desenvolver e, e cultivando o estado de presença, mas, três, os três estados, é, predominantes, né, do egoico, é o querer, então, quando eu quero, e eu quero impor, então, traz conflito, né, vou dar um exemplo, vamos trazer um pouco para a vida prática, então, o caso, por exemplo, de um filho ou uma filha que descobriu a sua homossexualidade, e o pai fala, olha, se você seguir, é, esse caminho, você não é mais meu filho, é, eu vou ter nojo de você, entendeu, isso é o pai querendo impor o seu valor, a sua crença, né, e aí o filho sofre, ou a filha sofre, por quê? Porque ele é homossexual, pronto, né, só que ele quer ser amado por pai, por mãe, então, aí entram os grandes conflitos, então, só dando um exemplo, né, mas, assim, isso é o querer, o conflito é a imposição, imposição, eu quero assim, e se o outro não se encaixa, conflito, né, o querer insatisfeito, então, quando eu tô muito satisfeito, né, são dois tipos de quereres, né, mas o querer insatisfeito também, nossa, eu vejo muito o querer insatisfeito, é, que vem muito forte com o sentimento de frustração profunda, né, então, as pessoas extremamente frustradas, e, o nível físico chegam até desenvolvedores, fibromialgia, também, aí, desse querer insatisfeito, então, é trabalhar, trabalhar isso internamente, perceber, que, eu posso ter um caminho, eu não dependo do outro, porque, às vezes, eu jogo as minhas necessidades, numa, num contexto, numa situação, numa pessoa, né, e aí, eu deixo essa insatisfação com a vida tomar conta de mim, e isso aí, acaba reverberando no físico, então, perceber que pode ser diferente esse processo, tá, indiferença, indiferença também é um estado ególico, por quê? Porque eu vou ser indiferente aos outros, à situação dos outros, né, não vou estender a mão, não vou ter este lado da empatia, de enxergar o outro, se o outro não tem nada para me oferecer, isso é indiferença, se eu não vou receber nada em troca, eu viro as costas, né, isso é muito duro também, quando a gente falou do nosso campo, nosso campo emotivo, nosso campo emocional, a gente falou em ser emotivo, que é uma coisa, e em ser afetivo, que é outra, né, são duas coisas diferentes, são forças diferentes, então, é importante do desenvolvimento do ser afetivo, né, então, se você não faz parte do nosso grupo, do aspirante espiritual e tá curioso, venha fazer parte do nosso grupo, né, conhecer essas diferenças entre ser emotivo e afetivo, que forças são essas, então, você vai ter muito a ganhar para a sua vida, no seu próprio desenvolvimento da espiritualidade, né, então, vamos seguir, e Sri Ram, como eu já falei, né, do ser emotivo, não, do, quando a gente, quando eu tava falando agora, da questão de perceber o outro, da indiferença, é importante conhecer a diferença das qualidades da consciência em dois mundos, né, porque a lei que rege o mundo espiritual é a lei da unidade, e nós somos seres espirituais, mas nós temos a dualidade, somos seres materiais também, que é a lei da multipluralidade, né, da multidimensionalidade, o material, ele tem uma lei que o rege, que ele tem uma tendência ao egocentrismo, individuação, Jung fala muito disso, né, só que a individuação, ela passa por esse processo do ego, que vai subindo até a espiritualidade, né, então, e só o amor recupera a unidade, nessa multipluralidade, então, a gente começa a compreender esses mundos, e fazer essa conexão com esses universos, pra sair da individuação, individualidade, e se conectar com todo, esse é o processo, né, do aspirante espiritual. Então, agora, eu vou, deixa eu só ver aqui, eu quero fazer uma leitura pra vocês do livro do Eckhart Tolle, porque aqui eu falei muito do livro dele, dessas partes mais negativas, pra gente enxergar o que que é isso de julgar o outro, de sempre ficar falando que o outro é errado e eu tô certo, falar sobre rancor, falar sobre a diferença dos estados egóicos, né, então, vamos trazer agora um pouco da positividade que tá aqui no livro dele, deixa eu parar de compartilhar, eu vou arrumar esses erros, esses erros de digitação, a apostila, em todas as aulas, ela fica disponível por um link quando eu posto o link no grupo, ok? Vamos lá, a Nanda falou que comprou o livro por R$19,90, vamos lá, vou colocar aqui de novo o livro, Eckhart Tolle, um novo mundo, o despertar de uma nova consciência. deixa eu fazer a leitura aqui que eu, que eu grifei. Não sei, deixa eu escolher qual deles, porque então, esse livro, ele tá todo separado, né, todo grifado, desculpa. Vamos lá. Isso daqui é interessante, porque nesse caminhar das nossas aulas, é importante o autoconhecimento, um dos pontos que a gente comentou que é importante também é a meditação. E aí, ó, estava escrito na entrada do templo de Apolo em Delfos, né, onde é um local onde tem um oráculo sagrado, então, na Grécia Antiga, antigas pessoas visitavam o oráculo esperando descobrir o que o destino lhes reservava, né, ou o que fazer em determinada situação. E o que que estava escrito ali? Conhece-te a ti mesmo, né? Olha só. Então, olha só que interessante. Esse processo do aspirante espiritual do autoconhecimento, ele vem nos fazer uma conexão, nos facilita essa conexão interior, eu me conhecer, me perceber, porque o que que a gente está trazendo aqui? Em cada momento de desequilíbrio do dia a dia, cada momento de desequilíbrio no meu dia a dia, eu perceber, um, perceber o momento. Isso já é o primeiro passo para o desenvolvimento da espiritualidade. Perceber o momento de desequilíbrio, aquilo está me tirando do centro. Segundo, não ser reativa, ou reativo àquele momento. então, eu, em estado de presença, eu respiro e depois me colocar, né? Ter uma percepção do meu direcionamento da minha ação naquele momento. O que que eu vou fazer? Então, isso é muito importante, né? Olha lá, a Melissa colocou aqui, excelente indicação, Thalita. O poder do agora me mostrou o quanto eu estava vivendo ausente de mim, né? Apenas replicando personagens aos quais criei isso, porque nós criamos as nossas personas, né? Para o nosso viver no dia a dia. Então, para... Então, ela está comentando aqui que ela fazia muito para agradar os outros, para ser aceita, valorizada. É isso que nós falamos nas aulas. O quanto eu, olhando para trás, isso é se conhecer, isso é se perceber. O quanto eu, olhando lá para trás, eu via que as minhas escolhas, eu fazia para agradar meu pai e minha mãe. Eu demorei para perceber isso. Mas por quê? Porque a gente quer ser aceito, a gente quer ser amado. Então, eu não fazia por ser algo que era dentro, que vinha de dentro de mim, do meu desejo. eu fazia para ser aceita pelos outros. Vocês reconhecem isso na vida de vocês também? Então, isso é a gente conseguir ter autoconhecimento, perceber que muito das nossas escolhas, elas não vêm, não são impulsos de alma. Elas são impulsos de personalidade. Então, aqui a gente tem que trazer essa consciência, o estado de presença começa a nos permitir, né? Isso é autoconhecimento, que os meus impulsos venham pela alma, para eu manifestar a alma aqui na Terra e não deixar só que minha personalidade se coloque, né? É importante, a gente, a cada momento, a gente tem uma persona ali, mas que os impulsos desta persona estejam alinhados e venham pela nossa alma, né? Isso que é o mais importante, isso é a iluminação. então, eu fico, assim, extremamente feliz, grata por todas e todos vocês que estão aqui nesse caminhar, né? De desenvolvimento, a gente vai aprofundar com o próprio Eckhart Tolle o estado de presença, tá? nós vamos entrar em outros, em outras questões mais positivas dele, mas vamos lá, deixa eu abrir mais uma vez, ó, ser e fazer. Vamos lá. O despertar, vou ler só uma frase aqui. O despertar é uma mudança no estado de consciência que ocorre com a separação entre pensamento e consciência, né? Então, a gente conseguir compreender que a nossa consciência, ela está acima dos nossos pensamentos, mas a gente não pode esquecer que tudo que se manifesta na Terra passa pelo nosso campo mental e nossos pensamentos. então, assim, é fantástico, né? A importância do estado de presença a perceber que a nossa consciência está acima de tudo, né? E deixá-la se manifestar no aqui e no agora. Isso é o mais importante. Então, é isso. Vamos lá. Olha lá, a Ananda comentando, que o curso, esse curso que, na verdade, é a mentoria, não é um curso, que desde a primeira aula que eu trouxe a questão da personalidade da alma e ela está refletindo sobre passado, né? Esse conhecimento e está passando para o próprio grupo dela como terapeuta, como professora, está passando esse conhecimento à frente. É isso mesmo. Então, a gente vai levando, trazendo outras pessoas, reverberando esses ensinamentos. hoje foi só uma ampaçã, porque essa aula eu vou abrir, né? Para o público, para eles terem uma noção desse nosso caminhar e todos que curtiram o contexto, né? Dessa aula, venham fazer parte do nosso grupo, é um grupo, assim, que está fantástico, você vai ser muito bem-vindo para compartilhar. então agora eu vou parar a gravação dessa aula e a gente vai se encontrar no bate-papo, né? Fechado para os membros do canal, ali no link do Zoom que eu coloquei na comunidade do YouTube do canal dos Floreis de San Germano, ok? Vamos lá nos encontrar. Olá! Que gratidão, Melissa, né? Que ela gostou da citação do Eckhart, mas realmente ele é conhecido como mestre dos mestres. Vamos nos encontrar agora lá no outro link, ok? Agradeço, gratidão a todos, nos vemos daqui a pouquinho. Tchau, tchau!